Agora, a gente tem que fechar pra formar o bolso. Como que a gente vai fechar? A gente vai juntar o zíper, assim, tá? Qual é a medida que tem aqui? Dobre o zíper ao meio e marque com 10 centímetros, tá? A profundidade desse bolso é 10 centímetros. Então, eu vou juntar aqui, assim. Vou colocar um alfinete segurando firminho aqui. Eu já mostro o alfinete, a posição do alfinete. Então, viu? Foi pra Neide que levou o caminho de Neide. Já costurou, Neide? Tá pronto já? Olha só. Então, eu coloco um alfinetinho pra prender ali, certo? E aí, eu vou pegar a régua e vou fazer uma marcação, uma caneta fantasma, um giz, alguma coisa que saia, tá? Ó. Eu vou marcar, dá pra ver aqui? A régua. A minha régua é de 15, tá? Tem um bloco de 5, 5 e 5, 15. Eu vou colocar o décimo risco, o número 10, de 10 centímetros, em cima da costura ali, ó. Vou deixar o zíper pra cima, tá? Então, os 10 centímetros é a partir do tecido. Então, eu alinho bem isso aqui e passo um risco aqui, ó. Certo? Fiz esse. Aí, eu vou pegar o outro, ó. Junta bem, dá uma sacudidinha. Coloca um alfinete. E, de novo, marca 10 centímetros pra baixo do... da costura. Agora, eu vou fazer o outro. Já tô com dois bolsos alfinetados. Agora, eu vou pegar o outro. Levanta de novo. Dá uma sacudidinha pra ele se alinhar. Baixa, ó. Na hora que baixa, tem que cuidar... Pra ele não entortar. Ó, peraí. Vou voltar pro lado de lá, que é melhor. Ó. Alfinete, de novo. E marcação de 10 centímetros. Ah, não fez ainda? Então, quero ver. Quando tiver pronto, quero mostrar lá. Então, meninas, a aula, ela é uma aula demorada, tá? Tenha paciência. Depois que vocês precisarem ver de novo, passa adiante o vídeo, as partes que vocês não querem, né? Mas é uma aula que tem que ser bem explicadinha, tá bom? Olha só. Agora, eu vou passar uma costura nesse risco que eu fiz. Corta, limpa. Já posso tirar os alfinetes. Olha só aqui atrás. Olha o que sobrou. Mais ou menos um centímetro. Tá vendo? Então, dos 12 centímetros que tem, se não me engano, é 12? 12 ou 13? É 13 centímetros, se eu não me engano, aqui. Já não achei. Mas, enfim. Vai sobrar, vai perder a costura do zíper e vai perder essa costura aqui, ó. Certo? Então, vamos fechar agora os outros dois. Cuidando pra que ficar certinho ali, tudo bem alinhadinho, né? Não ficar um pra lá, outro pra cá. Agora, vamos ao último. Sempre sacudindo bem pra não deixar nenhum tecido pregado junto. Eu tenho projetos de bolsa que eu tenho na cabeça toda a medida, pecinha por pecinha. Agora, tem uns que eu não consigo guardar. Esse aqui é um deles. Então, estão prontos, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só. Aqui está pronto, né? Os três bolsos, ó. Eu vou fechar, ó. As três divisões. Prontinhas, certo? Agora, eu já vou colocar o cursor. Cursor é o que eu digo assim, ó. Cada um tem uma técnica, né? O zíper fechado, né? Eu abro um pouquinho e coloco ele aqui. Pra eu ficar com os dois lados fechados. Isso vai me deixar o trabalho depois melhor pra eu costurar. Eu pego o desmanchador e puxo o plástico assim, ó. Opa! Ele ajuda. Eu digo que cada um tem uma técnica pra colocar zíper. Às vezes, ele entra direto. Peraí. Peraí. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos colocar todos os zíperes na mesma sequência, né? Pra não ficar um pra lá, outro pra cá. Então, vamos lá. Ok? Prontinho. Tá? Agora, vamos começar a montar esta parte aqui nas laterais, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Tenho marcadinho já. Eu vou dobrar o meio, a minha lateral. E vou colocar um alfinete pra marcar ele, certo? Aí, eu vou pegar uma régua, uma fita métrica. E vou medir da parte de dentro, de fora pra dentro, sete centímetros, tá? Daqui dessa pontinha pra dentro tem sete centímetros. Então, eu coloquei, ó, dois alfinetinhos. Daqui pra cá tem sete, daqui pra cá tem sete e o centro, ok? Eu vou pegar, eu vou primeiro colocar o centro. Dobro ele ao meio. Deixa eu mudar aqui. Olha só. Dobro ao meio, certo? Vinco ela. Eu vou pegar a minha parte do meio, ó. E vou colocar aqui dentro. Olha só. A parte da costura vai dar certinho, tá? Ali onde eu costurei, ó. Onde eu costurei o fechamento do bolso, ele fica bem aqui na borda, tá? Do tecido. E aí, o zíper dá certinho aqui no final. E aí, eu dobro assim pra cá. E vou passar uma costura. Posso até dar uma puxadinha. O zíper tem que ficar bem escondidinho aqui, ó, tá? Não pode aparecer o zíper aqui. Dá pra ver que tá bem escondidinho ali dentro, ó. Se quiser, coloca um alfinete. Eu tenho uma mesa extensora muito boa. Então, tudo que apoia nela, não precisa nem tirar da mesa. Eu só tirei pra vocês verem. Aí, agora eu costuro um pezinho de máquina. O meu pezinho de máquina industrial, ele é pequeno. Vou retroceder agora. Então, vocês não precisam costurar numa máquina doméstica. Um pé é muito largo, tá? Pode ser meio pé de máquina. Tiro o alfinete. E, devagarinho, ó. Agora, eu vou girar com a mão a minha roda aqui da agulha. Pra eu cuidar pra não pegar a agulha no zíper. Ó, deu certinho, tá? Agora, eu posso retroceder que ele vai voltar no mesmo tempo. Beleza? Aí, eu vou pegar nessa lateral aqui, ó. Que eu marquei aqui o meio, eu vou dobrar. O meio não, eu marquei sete centímetros. Ó, eu vou dobrar de novo, tá? Pode até se o tecido for claro. Ou, se for escuro, usa um giz branco. Se for claro, usa uma caneta. Risca. Passa um risco pra você enxergar. Pra pegar esse aqui, ó. Tá? Agora, vai ficar um pouco mais difícil. Porque eu não vou ter muita base. Eu vou dar uma dobradinha aqui na... Ó. Entro aqui, tá vendo? Faço uma sanfona. Deixo ele reta a marcação aqui. Deu pra entender o que eu fiz? Ó. Tá? E a costura, tá? Eu dou uma dobradinha. Pra esta marcação do vinco que eu fiz ficar rente aqui, ó. Aí, eu venho com ele aqui. O meu zíper tá grande. Eu vou dar uma cortadinha nele. Peraí, deixa eu pegar outra tesoura. Sempre com uma dica que eu dou quando vai cortar a zíper. Nunca corta o zíper com a ponta da tesoura. Usa a parte do fundo da tesoura, ó. Que daí não estraga a ponta. Ok? Então, tenho ali a marcação do meu vinco, né? Rente com ele ali. Eu encosto lá embaixo. Ó. Tem que ficar a costura. A costura lá embaixo. Na borda do tecido aqui, ó. E o meu zíper dá bem na borda da rebatida. Aí, eu dobro pra cá. Retinho. Aí, eu vou pegar... Eu posso botar um alfinete também. Ó. Vou tirar o alfinete do meio aqui que eu marquei. E eu vou abrir ele. Ó. Segurei junto, tá vendo? Tudo junto. Agora, eu vou colocar nessa posição aqui na máquina, ó. Que facilita mais. Porque aqui eu tenho um terminal aqui, ó. No começo. Girando com a mão, porque tem um zíper ali. Se eu sentir que passou sem bater nos dentes, eu posso retroceder devagarinho. Que vai voltar no mesmo tempo. Tem que ter um pouco de coragem pra fazer isso. Então, aqui no final eu tenho que cuidar, ó. Dá pra ver aqui na câmera. Bem no finalzinho aqui. Que eu tenho que jogar tudo isso aqui bem rente aqui, ó. Apertar, entrar pra dentro. Pra ele não ficar solto lá embaixo. E aí, prossegue. Eu tenho que encaixar bem. Esse encaixe aqui, ó. O meu bolso, a minha lateral. Ele tem que encaixar bem. Não pode ter sobra. Agora, o outro lado de novo, ó. Dobro bem onde tá o zíper. O zíper, ui. Onde tá o alfinete. Posso até tirar o alfinete já. E vou fazer agora o outro lado. Ó. Eu venho com ele aqui. Deixo ele na borda. E puxo, ó. Zíper com excesso. Vamos tirar. Vou dar uma dobradinha. Deixo ele em cima. E, ó. Tem que juntar tudo aqui. Tá vendo? Bem certinho. Agora, vem pra máquina de novo. Dá um ver qual é a posição melhor. E segura essa lateral. Ok. Prontinho. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar nesse ângulo de cima. Ó. Aqui. Aqui. Tá vendo? A lateral pronta, ó. Olha. Prontinha. Agora tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Marca o meio. Coloca um alfinete. Pega uma fita métrica. Marca 7 centímetros da ponta do capézio pra dentro. Coloca outros dois alfinetes. Certo? Alfinetadinho. Agora de novo pelo centro ali. Vou marcar, fazer um vinho no centro. Ó. Vinho aqui no meio. Vem pra essa parte aqui. De novo, tem que limpar aqui o zíper. Ó, vamos de novo aqui, então. O centro. Marcado. Eu vou pegar a necessária do meio. O bolso do meio. Ó. A costura, lembra? A costura que eu fechei o bolsinho. Ó, bem no finalzinho do tecido. Estampadinho. Até lá em cima. Fecho aqui. Tá vendo que tá bem apertadinho, ó? Já posso tirar esse alfinete. E venho pra máquina. Tudo ok na aula, meninas? Tô vendo que estão concentradas. Isso é bom. Mas dúvida é só perguntar. De novo, agora. Se o outro bolsinho marca aqui. Tira o alfinete. Marca bem. Vinca. E, ó. Agora já tá ficando mais pesadinho, né? Traz ele aqui dentro, ó. Faz uma dobrinha, tá vendo aqui, ó? Dobinha. Essa amagação do vinco tem que ficar rente com a parte de baixo, né? Pra você vir aqui, ó. Dobra por cima. E vai pra máquina de novo. E vai pra máquina de novo. Tem que colocar em prática, Eliane. Eu quero ver se é necessário pronta. É fácil. Não tem mistério. Só prestar atenção. Assiste de novo a aula depois. Assiste quantas vezes eu preciso. Desciso. Ok. Agora vamos pra última parte aqui. Esse vinco, eu tô vincando aqui na hora. Mas você pode fazer esse vinco no ferro, com caneta, com giz. Antes de colocar aqui na costura, né? Ó. De novo, meu vinco aqui alinhadinho. Pra vir com esse aqui deitar em cima. Isso é como se fosse uma sanfona que eu tô fazendo, né? Uma sanfona pra segurar os três bolsos. Beleza. Pronto. Ó. Aqui tá a base. Dá pra ver aí? Ó. A base da necessaire. Olha só. O miolo dela, né? Ok. Agora vamos à colocação disso aqui dentro da capa, né? No projeto, eu falo num bolsinho. Essas aqui eu nem fiz mais esse bolsinho. É um quadradinho que você pode fazer um bolsinho e colocar aqui, ó. Faz um quadradinho, né? E bota aqui. No projeto tem as orientações. Essa aqui eu nem fiz, tá? Naquela ali também eu não fiz. Vamos aqui. Eu não vou nem mudar a câmera. Vou deixar assim mesmo. Vamos colocar em cima, ó. Ela tem que bater aqui. Ai, eu acho que isso aqui ficou um pouco maior. Aqui no forro deu certo. Eu acho que eu fiz alguma coisa... Tá, tá certo. Vamos lá, então. Eu vou alfinetar agora toda essa base aqui. Eu posso até passar uma costura de fixação, mas primeiro eu vou alfinetar. Vamos lá. Eu rezei pra não errar, pra não acontecer um errinho. Mas isso acontece, meninas. É, obrigada. Elas são os amores. Então, fechei aqui. Ó, botei alfinete. Eu vou trocar aqui pra vocês verem. Eu achei que tinha desligado a nossa ligação de novo. Ok? Coloquei zíper aqui. Coloquei. Ai, eu tô com zíper na boca hoje. Coloquei alfinetes aqui. Aqui tá, ó. Fixado em cima da base. Dá pra ver? Em cima da capa. Eu vou passar uma costurinha pra me ajudar. Bem de levinho aqui. Não é nem um pé de máquina. É meio pé de máquina. Só pra eu tirar já esses alfinetes. Eu poderia passar até na volta toda. Eu vou passar na volta toda. Pera aí. Isso vai ajudar, ó. Eu vou dar uma deitadinha aqui, ó. Devagarinho. Tá? Deito pro lado. Aqui, ó, ele fica, a sanfona fica maior do que o... Do que a base. Então, eu tenho que vir fazer uma prega aqui nela, ó. Eu deito ela e faço uma prega. Eu acho que eu nem vou pegar a costura nela agora. Só pega depois no viés. As duas... As duas laterazinhas, ó. Eu já mostro pra vocês. Vou deixar aberto essa aqui. Eu deixei ela aberta. Olha só. Dá pra ver que eu fiz uma prega. Essa aqui nem pegou, ó. Depois pega com viés, tá? Ali pegou. Ó, tiro do caminho aqui, faz a preguinha. Nossa aula está em uma hora e quinze já. Ok. Tudo fixado. Alfinetes retirados. Já tô com o meu miolo fixado na minha capa. Ok? Olha só. Dá pra ver aí? Fixado na capa. Passei uma costura de fixação, certo? Agora, eu tenho que ajeitar essas abinhas aqui, ó. Elas têm que vir aqui. Ó. Eu posso até já passar uma costurinha também. Eu poderia ter feito isso também junto na outra. Ok. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ok. Tá quase acabando. Olha, sabe o que que eu digo pras minhas alunas? Que errar faz parte do aprendizado. A gente não pode persistir no erro. Né? A gente tem que tentar com o erro melhorar. Então, aqui tá, ó. Prontinho, fixado. Agora, é colocar viés nas duas laterais e o zíper na boca dela. Tá? Tá? Tchau.